Música Durante a sessão os deputados discutiram solução para a votação dos requerimentos ao veto do governo sobre projeto que trata do fim do horário de verão em Goiás O presidente Josevich disse que vai buscar resolver a situação da melhor forma possível Ainda sobre o assunto, o deputado Bruno Peixoto apresentou uma PEC solicitando também o fim do horário de verão O projeto recebeu 14 assinaturas Não concordando com a PEC, os deputados Luiz César Bueno e Lincoln TJ solicitaram à mesa diretora a retirada de suas assinaturas Eu sou contra, assinei a PEC, mas eu não vejo essa PEC com bons olhos Porque na verdade não existe lugar nenhum no Brasil, nem na Constituição Federal Uma emenda ou um pedaço da Constituição que abode o horário de verão Não existe lei aprovada pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados acabando com o horário de verão O horário de verão é relacionado ao funcionamento das atividades econômicas Que é de competência do Estado e dos municípios TV Assembleia, informação com credibilidade